Sentinels vs. TH, mano. Quem que é TH, mano? Toma. Parece você jogando, Lisa. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Mas um, né? Espero muito ganhar. Não vai não, Lisa. Qual foi? Tá desejando meu mal, véi? Ó o Sassizeira. Fala dele, Offsen. Fala do Sassizeira. Sassizezão. Brabo. Toma. Você vai ficar igual o Sassique? Careca e calvo? Não. Mas caralho, véi. Se eu jogar igual ele, tá bom, né? E for o IGN igual, véi. Toma. Caralho aí, Offsen. Parece ser jogando, mano. Os que morreu primeiro lá, né? Esse não é o coach da... Esse não é o coach da... Esse não é o coach... Esse é o coach da Sentinels, não é? Não é, Lisa? Ó o 10, Offsen. Fala do homem. Nossa, quer ver quem vai dar sua tapinha? Toma. Caramba. Eu ia dar um spray ali e apinar tudo o resto, sabia? Eu tenho que prender até essa calma, velho. Caramba. A mira calma é o segredo. Nossa. É bang pra cá, bang pra lá. NRG. Zeus e Leviathan. Ó o Aspinhas, cadê? Aspinha vai tomar play? Ó o Sassique levou o Aspas, sei lá, os outros caras ali. Eu não conheço a galera da Leviathan, mano. Nossa. E esse track? Ai? Cara, os caras jogando de fronte, parece que... Eu vou começar a tentar jogar de... Ah, não sei, velho. É que eu dou muito spray, velho. É gostosinho jogar de fronte. Então. Olha que bonita. Olha que bonita a pistola. Esse é o coach da Sentinels, velho. Esse cara é canadense, né, Elisa? Nossa. Todo mundo tem mira, né, velho? Olha o Tenzovzinho. Tem nem o que falar desse cara aí, velho. Ele é bom, né? Parece você jogando quando você tá nervoso, sabia? O maluco meteu um 4k só de alp, mano. Ele usa low sense, tá? Não, é... Liquid loud, mano. É liquid? Não, peraí. Ah, mas esse é antigão, né? É, tinha um liquid loud. Não, mas o saci tava ali. Tem uns vídeos misturados. Oxi! Marved? Tem saci? Como assim? Nossa, mas é... Ah, é um dos melhores... É um dos melhores momentos, tipo, de todos os tempos, eu acho, velho. Misturou todos os tempos. Hum, que pancada tá jogando aí ainda. Esse aí já é mais recente. Esse aí é do recente. Esse aí é do recente todo. Toma. Freezinho de espanta é muito bom, velho. Golzinho a Elisa jogando, né, Elisa? Vamos tomar. John. Eu ia apavorar nisso, tá? Eu ia matar o cara que tá espinado e morrer pros outros lá do fundo. Que nem eu, quando eu pego três caras, mano. Dois de costa e um de frente. Eu ativo um de costa pro meu, mas ele pode atirar um de frente. Fala do saci. O cara vai parecer fácil. Quando é nós jogando no prata e no ouro, fica numa situação dessas com v3, o teu próprio time já começa a falar, guarda, mano. Desiste, velho. Não dá não, velho. Você fala, caramba, velho. Cadê a confiança do time, velho? Não dá não? O cara já sei, fica perdido. Não dá não, Elisa. Desiste, mano. Guarda, velho. Você não vai ganhar não, mano. Aí eu fico pensando, caramba, velho. Eu ia bater. risa Que saudade desse mapa, hein? oh meu Deus! Eu gostava muito desse mapa na ranked tá? Essa faca brilhando é muito linda, vei. Olha os Elsys. Toma. Caramba. Guarda! Guarda, né, Lisa? Guarda, mano. Esse cara joga bem, velho. A galera, sei lá, quando eu vi as lives dele... Nossa! Caramba! Aí jogou, hein? Guarda! Guarda, guarda, Lisa, guarda, mano. Teu próprio time já te desmotiva, tá ligado? Guarda, você fala caramba, ninguém confia em mim, vei. Esse é com 9k lá. Caramba! Que bala! Parece a Lisa dando aquela bala de pistola do cara, falou que não foi cagada. Ela tava olhando aqui e o cara... Não, mano. Foi cagado não, vei. Tava mirando lá. Brincando, Lisa. Brincando, Lisa. Nossa. 40 segundos. Esse é desse último campo, eu acho. Clutchzinho fácil. Fácil não, né? Meu Deus. Oito de vida, Wolfzinho. Não é possível quem vai ganhar, mano. Clutchzinho fácil. Nossa, mas... O cara entregou ou ele jogou? Ou os dois? Esse cara é bom, tá? Eu fiz isso, o Gethman. Aquela Sage lá que eu mandei pra você morrer. Esse cara é... Coé, cara. Só foi elogiar. Ah, G2 é boa pra perder. Nossa. Nossa. Rolando. Kovac tá em dia. Ah, em lab, né? Já vi ele jogando em lab? Ah, já. Fico até perdido. Eu vou começar a jogar assim, mano. Vou colar um monitor assim. Você vai ver só a minha cara assim, ó. Só a tela piscando. A mirinha do saci também é boa, né? Fala dele. Boa? O cara parece que não erra. Opa! Loud Sentinous. Acho que foi desse último camp. Ah, esse clutch aí o cara jogou, tá? Olha isso, Fizinho. Olha isso, véi. É esse clutch. Você viu esse clutch, Liz? Eu vi, mano. Eu vi ao vivo, mano. Olha isso, véi. O cara brincou, né? Não tem como perder mais. Não tem como perder mais. Nossa. Toma. É, os cara tá trolando, abrindo duro assim, véi. Os cara... Pior que os cara tem mira, né, véi. Os cara abre de 1 e 1, mano. Os cara abre de 1 e 1, véi. Mas não pode falar nada não, nós jogando, viu, véi. É, nós faz a mesma coisa, só que eu. A diferença é que os cara é radiante, né? É, os cara cometeu uns RDCs. Ó, não dá pra perdoar. Ó, 5 de HP, véi. É o Sassy. O Sassy fez isso contra a Loud. Quatro vezes nas... Ele ganhou quatro clutch da Loud? Que você diz, Lizzy? Ah, PaperX ganhou da Loud hoje, Lizzy? Eu não vi. Quem ganhou? Nossa. Você viu os cara jogando, parece que é... Caralho, a PaperX ganhou? Oh, meu Deus. Desculpa. 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 Parece até fácil fazer isso. Eu vou te abencar, eu vou te abencar. Desculpa. 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 Eles tinham ganho da PaperX, né? Oh, eu vi a turn. Eu vi a turn. Eu vi a turn built. Achei que eles iam jogar com a Sent não de novo. Desculpa. 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 Cara, essa é da hora, se qualquer um pudesse transmitir os jogos, né, velho, ia fazer live assistindo com vocês. Nossa. Só balinha, né, parece que é fácil, né? Acabou com o cara. Nossa. Tá. Eu fiz, gente, já sabe, né? Dez horas já em lab por dia, mano. Depois você joga o do céu de ranked e vai dormir, mano. Tá maluco. Tá, e foi cagada. É que ele tem noção de pixel também, né? Ele abriu certo, né? Ele abriu certo, né? Nossa. Mas não. Mas foi do corpo. Aí já é mira. É que ali, se fosse HS ia ser brabo, né? Mas não foi HS, né? Não desmerecendo. Mas não é mesmo assim, o cara tava pulando. Esse mapa era gostoso, tá? Brabo, né? Isso é louco, velho. Aquela puxada de xerife lá na icebox com meu pacinho.